Como é que você consegue ter paciência ali com aquela galera toda, assim, quando eles tentam votar um negócio aí, vem principalmente o pessoal da oposição e tenta melar, começa a falar umas coisas que não faz o menor sentido só pra atrasar a sessão. Como é que você tem paciência, cara? Olha, eu fiquei 13 anos na oposição ao PT, né, e a gente fez as mesmas coisas, então não... O que eu acho, assim, o nosso regimento é horroroso. Nosso regimento foi criado pra ter dois partidos, nós temos 23. Então, dá mais trabalho. Agora, eu até vou trabalhar a reformulação do regimento pra próxima legislatura, pros próximos quatro anos, quando acabar essa legislatura. Porque quando você muda a regra do jogo, no meio do jogo, você tá beneficiando um lado e tá prejudicando o outro. É a mesma coisa no jogo de futebol. Agora mudou a regra, né, você tá beneficiando um time, espero que seja o Botafogo, e prejudicando o Flamengo. Tá difícil. Mas tá difícil, tá difícil. Então, eu acho que o papel do presidente, com delegação, eu tive 334 votos nessa eleição, contra o governo, com oito candidatos. Então, eu tenho aqui que ter... Meu papel é exatamente esse. Ter muita paciência, muito tempo disponível. Fui morar em Brasília, desde que assumi a presidência, trabalho sábado, domingo, amanhã, nove da manhã, já ter uma reunião com três, quatro líderes, pra começar a organizar a votação da reforma da Previdência no plenário, e tem que gostar de fazer política. Tem que gostar. Às vezes, o que o deputado do PSOL tem a dizer, eu discordo completamente, mas às vezes, me traz alguma reflexão. Então, o importante é a gente ter certeza que nós vivemos num país livre, onde as pessoas têm direito de colocar seu ponto de vista. Rodrigo, Rodrigo.